Ainda esse ano, mas no momento vou mandar algumas barras que dão moção com participação, o título é Cracolândia e que é terra dos Cracks né, para aí vou mandar algumas barras aí, já são LR, manda aí o beat, manda aí as barras, 16 barras aí, aham, to get it on Mike Lewis, aham, yo, ah, here we go, ah. O caçador de pensamentos, sempre atento na presa, estratega que nunca nego, elemento surpresa, não julgo o livro pela capa, vai a fundo da saga, verás que nunca falta um trunfo na manga, realidade dura, é fonte do cura, com tecidos sociais faço corte e costura, sabedoria é banho d'água fria pra mente imatura, pra gente burra, rima inteligente, tortura, sueno é palavra-chave, abra a mente, manejo a ciência, sabiamente, a maioria te diz dança, suente e dispensa, usando a tua ignorância, muita ausência dispensa, entre a luz e as estrelas, ergo o muro de Berlim, sonho alto sem fazer do escuro trampolim, no planeta da besta, arrisco o macete, Serafim, minha caneta e água venta pra vencer o Neflin. Tchau, 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 tchau. Peace